Doni Bonilara, uma joia rara, jovelina perola, Doni Bonilara Beleza galera, Jonathan é vocês que falando, mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Seja membro aqui do canal, porque hoje nós vamos aprender a música Nossa Escola, Trio Preto, bora! Beleza galera, vou passar aqui a introdução bem devagarzinho pra você acompanhar a tablatura Ele já faz a frase caindo sobre o acorde de Ré menor com sexta Tá ok? Muito bom Vou passar aqui a parte da harmonia Em seguida eu explico, vamos nessa Chegamos ao refrão, né? Olha só que interessante Eu toquei aqui o Lá com sétima, quarta e nona Mas nesse mesmo shape eu também toquei o Sol com baixo em Lá Bem legal, né? Também, no caso do acorde de Dó com sétima, nona sustenido 11 Eu usei esse mesmo shape para o Fá sustenido com sétima sustenido 5, né? Quinta aumentada na verdade Faço em Sétima sustenido com sétima sustenido com sétima sustenido com sétima sustenido 5, né? É bem interessante isso. Então quando eu falo, aprende a fazer o Acorde dissonante, porque você vai aprender a fazer esse shape uma vez, é por isso. Você usou o mesmo desenho no braço do instrumento para vários acordes diferentes. Vamos para o refrão. Durante a música nós vamos tocando um compasso em cada acorde. Não tem nenhum caso em que a gente segure mais de um compasso no mesmo acorde. Às vezes isso assusta, né? Parece que a música não para de trocar de acorde. Porém os shapes são bem tranquilos. A única coisa diferente que tem nesse refrão é que ele antecipa o Ré menor com sexta baixa em Fá. Juvelina Pérola Seguindo Vai invadiar junto com a Clementina E a fineza quem ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Cartola Martinho José Ferreira Candeia da Marindeira Essa é a nossa escola Dona Ivone Lara Uma joia rara Juvelina Pérola Passa aqui o enfeitezinho que ele faz Na parte que ele fala Todo cavaquinho é de azevedo Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão Bader pegou Todo cavaquinho é de azevedo Todo cavaquinho é de azevedo Todo cavaquinho é de azevedo